No meio de tudo isso tem a questão do voto impresso, que o presidente fala de voto auditável, sendo que o nosso voto eletrônico é auditável, é sempre importante a gente relembrar isso, mas hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele falou sobre isso numa entrevista à Rádio Bandeirantes. Coloca aqui na tela para mim, inclusive, a reportagem para eu trazer aqui para o Thales. Ele disse que não ter um fato relevante para afirmar que houve fraude nas urnas eletrônicas, mas defendeu o que ele chamou de uma auditagem mais transparente para evitar que a eleição seja contestada. Ele está embarcando na história do presidente Jair Bolsonaro? Como é que você vê o andamento disso na Câmara, Thales? Isso é uma via de mão dupla. O Bolsonaro vende a alma e compra apoio. O Centrão vende apoio e a alma. O que ocorre? Ele, o Arthur Lira, era contra essa urna eletrônica, esse voto impresso, mas agora está mudando de posição e vai tentar ver se a dia, vai ter uma votação na comissão da PEC. Existe uma PEC em tramitação do Senado, na Câmara, no Congresso, que é para aprovar uma emenda constitucional para obrigar a que exista o voto impresso. A impressão do voto na urna colocado na urna, que eles chamam de possibilidade de auditagem, mas auditagem já existe na urna eletrônica. Aí, essa comissão está para votar isso amanhã ou, no máximo, no início da semana que vem. Se votar, hoje o quadro é para derrubar essa PEC, acabar com ela. Já teve época em que a gente tinha maioria, mas agora o quadro é para derrubar, porque os presidentes de 11 partidos foram contra. E o Arthur Lira está sendo cooptado pelo Palácio para tentar adiar essa reunião ou tentar mudar votos lá. E é isso que essa entrevista dele quer dizer. É o seguinte, vou ver se consigo meter a mão nisso aí e mudar o jogo. Mas é um jogo que, a princípio, tomara que eles percam, porque para que o Bolsonaro está querendo voto impresso? Para fazer exatamente o que fez o Donald Trump na eleição americana. Depois das eleições, criar uma confusão desgraçada e ver se bota a turma dele na rua contra o resultado das eleições. E nessa mesma entrevista, ele defendeu esse novo código eleitoral que traz mudanças fortíssimas no nosso sistema eleitoral brasileiro. E muita preocupação, né, Thales? Quer dizer, proibição da pesquisa, censura as pesquisas eleitorais na véspera das eleições. Tem também aí, de certa maneira, amenizar as punições para boca de urna, que é algo que já acontece aqui no Brasil e que traz repercussão, comícios no dia da eleição. Tem a questão também das cotas, da distribuição do fundo eleitoral. E ele defendeu isso. Agora, será que isso vai passar no Congresso? Pois é. Eu estou desalentado nos últimos tempos com o que está ocorrendo. A gente está andando para trás. Está andando para trás. Teve agora a questão do fundo eleitoral, que eles triplicaram, mas depois o Bolsonaro vai vetar, mas não vai vetar, porque já está combinado para aumentar. Então, é desalentador o quanto a gente está andando para trás. Agora, esse negócio das cotas, esse código vai acabar ou diminuir as cotas. Quer dizer, tudo está vindo para trás, para o atraso. Não sei aonde vai se chegar. Há grande possibilidade de eles aprovarem dessa forma. A verdade é essa e a gente tem que se precaver contra isso. Tem que haver uma mobilização das forças mais progressistas para impedir que isso ocorra.